Olá, olá, alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês nessa aula hoje. Eu espero que vocês estejam bem aí, desejo para você um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo aí essa aula pelo canal da Secretaria ou uma boa tarde se você estiver assistindo aí pela TV, não é? Porque a nossa programação já tem o horário marcado no nosso encontro aí com vocês. E aí, já pegou o seu material? Então nós vamos começar a nossa aula agora. Então está tudo certinho aí, prontinho, vamos colocar nossa aula na tela, porque nós temos um estudo para fazer hoje na nossa matéria de História e Geografia. Isso aí, nossa aula hoje. E para começar, muito bem recebendo vocês, dizendo que é bom ter você aqui conosco, aquela mensagem para a gente sempre refletir aqui. Dizem que na vida, quem perde o telhado ganha as estrelas. É assim mesmo. Às vezes você perde o que não queria, mas conquista o que nunca imaginou. Nem tudo depende de um tempo, mas sim de uma atitude. Já aconteceu isso com você? De você perder algo que você queria? E depois de um tempo você perceber que aquilo nem valia tanto a pena assim? Que você conseguiu algo muito melhor? Pois é, na vida às vezes acontece assim, né? Quem perde um telhado ganha as estrelas. Ou então justamente por ter perdido aquilo, aquela oportunidade você conseguiu algo muito melhor. E se você tivesse ficado com aquilo, aí você não ia ter conseguido aquela outra oportunidade melhor. Então, que a gente possa ter essa atitude, né? De enxergar as oportunidades, mesmo diante das perdas que nós temos na vida. Que a gente possa ter essa atitude de aprender com os momentos difíceis que nós passamos. A nossa aula hoje vai ter como título, o trabalho no campo e na cidade, parte 2. Porque nós vamos continuar estudando sobre essa relação aí que há, que existe entre o trabalho que é feito no campo e na cidade. Você já pensou sobre a origem dos produtos que nós consumimos em casa? De onde eles vêm? Quem produz os objetos e os alimentos utilizados e consumidos no nosso dia a dia? Fique atento porque nós vamos aprender mais sobre esse assunto. Então, você é aquele consumidor consciente que olha o rótulo, vê, olha, isso aqui foi produzido aqui em Feira de Santana. Isso aqui foi produzido fora do Brasil. Olha, isso veio da China. Isso veio de outro país. E aí, será que você é esse tipo de pessoa que vai observando de onde vem a origem desses produtos? Qual é a origem dos produtos que nós consumimos na nossa casa, que nós utilizamos? Parou para pensar ou para realmente olhar de onde eles vêm? Então, se você é esse tipo de pessoa ou se você não é, nunca parou para observar, fica atento porque nós vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto. Nós vamos falar justamente sobre essa relação entre o campo e a cidade na produção dos produtos que nós consumimos hoje, em nosso dia a dia. Comece comentando ou pensando sobre o que você já aprendeu sobre o trabalho no campo e na cidade. No campo, se produz, se faz agricultura, pecuária, se planta os vegetais e se cria animais, tem a pesca, tem o extrativismo. E na cidade nós temos comércio, serviço, indústria. Será que essas atividades têm uma relação de interdependência, que uma depende da outra, precisa da outra para funcionar? Já parou para pensar nisso? Ou pare agora e pense. Será que essas atividades têm uma relação? Se uma parar de funcionar, a outra também para? Vamos continuar estudando mais um pouquinho. No campo, as principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Já na cidade, o comércio, a indústria e a prestação de serviço são as atividades econômicas mais importantes. Olha aí. Então, será que existe relação entre a agricultura e a indústria, entre pecuária e comércio, entre o extrativismo e o comércio? E a prestação de serviço? Será que se envolve com alguma dessas atividades econômicas? É isso que nós estamos procurando saber, né? Se existe essa relação de interdependência, se uma depende da outra para funcionar. Primeiro, vamos ver quais são as atividades que influenciam do campo para a cidade. A cidade e o campo se relacionam constantemente. Do campo sai grande parte dos alimentos consumidos pelos habitantes das cidades. Frutas, hortaliças, leite, carne, entre outros. O campo também fornece muitas matérias-primas para as fábricas. Então, aí nós já vimos que do campo, sim, sai produtos para a cidade. Foi o que nós vimos na aula passada. Do campo sai produtos para a cidade. Ok. Até aí, nós estamos bem. Estamos sabendo disso já. É importante entender o que são matérias-primas. São os materiais retirados da natureza ou produzidos no meio rural para serem transformados em mercadorias. E em vários casos, a matéria-prima em si pode ser diretamente utilizada pelo consumidor, como os vegetais e as frutas, pois não precisa ser transformada industrialmente. Então, nós temos dois casos aí, dois tipos de matéria-prima. Aquela que sai direto da natureza, passa por uma limpeza, mas ela chega na nossa mesa, chega ao nosso consumo, da mesma forma que ela saiu da natureza. Por exemplo, uma fruta, uma laranja. A laranja, a fruta laranja, sai do... lá da fazenda, né? Ela é colhida, e aí passa por uma limpeza, por uma seleção. Mas quando ela chega para nós, ela ainda é a fruta laranja. E aí a gente precisa descascar antes de consumir, antes de... de ingerir aquela fruta. Porém, outros tipos de matéria-prima, o outro tipo é uma matéria-prima que vai para a indústria para ser transformada em outra coisa totalmente diferente. Como exemplo que nós temos aqui do couro. Olha a diferença, gente, desse couro que está aqui em forma natural e o couro, como ele chega depois de ser transformado por uma indústria. Então, existe exatamente essa... essa diferença, porque esse material foi transformado, ele passou por essa transformação, aí, na indústria. Então, esse couro aqui, antes de ser... já que ele vai passar por uma transformação, ele se torna uma matéria-prima. Por quê? É aquela... é aquele insumo, aquele elemento que saiu da natureza, que não foi mexido ainda, mas que vai passar por uma transformação para se tornar outro produto. Vai ser transformado industrialmente, vai passar por uma transformação na indústria, na fábrica, para se tornar outro produto diferente. quando consumimos uma mercadoria industrializada, no lápis, por exemplo, estamos utilizando um produto que foi transformado. Isso significa que um material base, no caso do lápis, a madeira, e também o grafite, foi utilizado e modificado por uma técnica industrial ou artesanal, para que pudesse atender a uma determinada finalidade. Então, nesse caso, escrever, para que o lápis servisse para escrever, aquela madeira passou por todo um processo. Ela foi cortada, ela foi polida, foi arredondada, como as pessoas falam, foi boleada. E aí fizeram um furinho no meio, para que tivesse o grafite dentro, aí colocaram o grafite, ok, todo esse processo que foi feito, para que ele virasse um produto diferente. Então, uma árvore virou um lápis. É um produto diferente, né? Dá para a gente ver que tem a madeira ali ainda, mas é um produto totalmente diferente do que era o original, que era o tronco de árvore. Então, esse material base, que foi utilizado para produzir a mercadoria, é chamado de matéria-prima. Então, a madeira é a matéria-prima do lápis. Hoje em dia, as matérias-primas são estrategicamente importantes na economia global. pois sem elas, não seria possível a obtenção de praticamente tudo o que utilizamos em nosso dia a dia. Pois, todo produto ou mercadoria veio da transformação de uma ou mais matérias-primas. Como no caso do lápis, ele é formado por duas matérias-primas, a madeira e o grafite. Mas, existem produtos que são feitos a partir de várias matérias-primas. Então, nós precisamos, nós entendemos que se, por exemplo, o preço delas, das matérias-primas, aumentar, é muito provável que o produto final delas, resultante, também fique mais caro. e um exemplo que eu dei para meus alunos foi que, no ano passado, se eu não me engano, eu vi uma notícia no jornal de que as plantações de soja daqui do Brasil, acho que é da região centro-oeste, as plantações de soja estavam sofrendo com a seca, eu acho que foi, com a seca que estava tendo na região, e aí a produção estava sendo baixa. Ok, a reportagem era sobre isso, que a seca estava maltratando, castigando as plantações de soja, e aí eu comentei com o pessoal lá em casa, eu falei, olha, daqui a algum tempo o preço do óleo de soja vai subir, pode esperar. E foi dito certo, esse ano nós vimos que o preço do óleo de soja dobrou, ou mais do que dobrou, já chegou a 10 reais ou até mais o preço de uma vasilha de óleo de soja. Reflexo dessa seca, dessa baixa na produção da soja. Porque a soja é a matéria-prima de fazer o óleo de soja, né? Óbvio. se a matéria-prima está escassa e tem pouco, ela vai ficar mais cara e vai custar mais caro para produzir aquele material, aquele produto. E aí o produto vai acabar ficando mais caro. Então, fica aí a dica para você ficar ligado nas notícias. Se as notícias estão mostrando que um certo, uma certa matéria-prima está aumentando o valor, então provavelmente o valor do produto final daquelas matérias-primas vai ficar mais caro também. Ou pode acontecer o contrário, ficar mais barato. Porém, para você saber sobre isso, você precisa conhecer do que que são feitas as coisas, né? Quais são as matérias-primas de cada produto. E aí cabe a você pesquisar ou ficar ligado na aula, porque daqui a pouco eu vou falar sobre quais são as matérias-primas de alguns produtos que nós conhecemos. Existem vários tipos de matérias-primas de acordo com os setores de onde elas são oriundas, ou seja, de onde elas são tiradas. Há uns minérios que são extraídos do solo, como o ouro, o diamante e outros. Então, o ouro é um minério, ferro, aqueles de material de construção também, aquelas pedras de material de construção também são minérios, diamantes e outras pedras preciosas. Inclusive, mesmo os que não são preciosos também são minérios. materiais de origem vegetal são extraídos das plantas como látex usado para fazer borracha. Nesse caso aí não é uma plantação e que vai se arrancar toda a planta para tirar ali do... E se vai utilizar toda a planta, não. É só a seiva da planta que é tirada para fazer o látex. Os de origem agrícola, como? lavouras de milho, algodão, soja, entre outros. Há também a pecuária com a exploração animal, como a carne, o leite e muitos outros exemplos. Agora vamos ver aqui exemplos de alguns produtos industrializados e quais são as suas matérias-primas. a primeira delas é o ketchup e a sua matéria-prima é o tomate. Depois nós temos o papel que a sua matéria-prima são árvores, principalmente o eucalipto. Das folhas dessas árvores é tirada uma substância chamada celulose que aí é utilizada para fazer o papel. a roupa que pode ser a matéria, a sua matéria-prima pode ser tecido ou linha e que pode ser de origem animal ou vegetal ou até de origem sintética que existe, poliéster, poli, vários poli aí que são tecidos também. Pneu que é feito de borracha, chocolate que vem do cacau sapato que é sua matéria-prima principal é o couro mas também vai existir de material sintético queijo que a sua matéria-prima é o leite mas aí agora já estão saindo outros queijos que são feitos de de leite de leite vegetal também geleia que é de frutas em geral o plástico que é feito do petróleo e aí além do plástico o petróleo também ele traz outros produtos ele é retirado do retirado da natureza do solo e ele traz pode gerar vários produtos o plástico é apenas um deles mas por exemplo o asfalto também é do petróleo a gasolina também é do petróleo o diesel dentre vários outros uma mesma matéria-prima serve para fazer vários produtos diferentes a manteiga que também é um derivado de leite o vidro que é feito de areia ou seja a areia é aquecida a uma temperatura na indústria aquecida a uma temperatura muito 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 alta tipo uns 3 mil graus eu acredito eu acho que é isso não me lembro exatamente mas é uma temperatura muito muito alta e aí a areia derrete e se torna um vidro só que isso é uma coisa que a gente não pode fazer em casa só na indústria pelo amor de Deus a borracha que se torna que é feita a partir do látex biscoito que a sua matéria-prima é o trigo brincos que a sua matéria-prima é ouro e a panela que a sua matéria-prima é alumínio também existem outras panelas de barro de cerâmica de inox e assim por diante e o carvão que é feito a partir de árvores então esses são os 15 produtos industrializados juntamente com as suas matérias-primas agora vamos ver da cidade para o campo então nós já vimos o que é que sai do campo para a cidade que são as matérias-primas e o que é que vem da cidade para o campo da cidade saem muitos produtos utilizados pelos habitantes do campo roupa calçados ferramentas máquinas e livros por exemplo os habitantes do campo também utilizam muitos serviços e pode-se perceber nessa relação observando que muitos produtos da cidade estão presentes no campo e vice-versa os do campo também estão presentes na cidade então podemos concluir que a cidade e o campo mantém uma relação em que o campo fornece matéria-prima para a cidade que transforma essa matéria em produtos que serão comercializados ele também fornece alimentos e geralmente a energia da cidade o que a torna muito dependente do campo e na maior parte dos casos a cidade também fornece algo ao campo que são geralmente produtos industriais e novas tecnologias para aumentar a sua produção então nós vemos aí que realmente existe essa relação de interdependência então não é o campo sozinho que vai se se sustentar porque precisa dos serviços mesmo a pessoa que mora no campo precisa de água precisa de luz precisa de internet precisa de de ter documentos de resolver coisas e onde é que vai buscar na cidade e onde é que as pessoas da cidade buscam alimento matéria-prima é para fazer os seus produtos é para fabricar os seus produtos é no campo a cidade também não se sustentaria sozinha porque não teria os alimentos e os produtos que o campo oferece então essa relação entre a cidade e o campo realmente é de interdependência por hoje nós vamos ficar por aqui trazendo para você essa 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 relação entre as duas cidades ou melhor entre as duas regiões que podem haver em uma cidade então o que você consegue observar aí você que está assistindo a essa aula é um morador da zona rural ou da zona urbana da cidade ou do campo se você é um morador da cidade pare e pense quais são os produtos que você consome que vem diretamente do campo que precisa o que que na sua vida você precisa do campo para consumir para utilizar e se você é um morador da zona rural e do campo quando é quais são os momentos em que você precisa ir até a cidade porque na cidade né na zona urbana que se encontra os bancos o comércio os serviços que são necessários para que se desenvolva toda a vida no campo porque não existe mais aquela coisa de dizer a pessoa do campo não não sabe não precisa das coisas da cidade não tem nada a ver não a pessoa do campo tem as mesmas necessidades se por exemplo a pessoa da que mora no campo na zona rural quiser instalar uma internet na sua casa então ela vai até na cidade procurar um servidor né a pessoa a empresa responsável para que seja para que faça a instalação então ela precisa ir até a cidade mas aí se a pessoa uma empresa um supermercado quer vender frutas ele vai procurar quem um produtor rural para fornecer aquelas aquelas para fornecer aquelas frutas e aquelas verduras e aí nós percebemos e você né pode perceber também que dá para buscar essas oportunidades de trabalho tanto no campo como na cidade aí você vai procurar se especializar em onde você achar melhor onde você se encaixar melhor procurar se encaixar no trabalho que você se desenvolver melhor seja no campo ou na cidade no campo com agricultura pecuária se envolver com esses com esses aspectos ou na cidade com comércio com serviços com a indústria porque são esses tipos de atividades econômicas que vão se desenvolver em cada uma em cada uma dessas regiões e aí você morador da cidade ou do campo qual o tipo de trabalho que você tem feito se você estiver assistindo essa aula pelo youtube comenta aí qual é o tipo de trabalho que você tem feito a sua profissão ou no que você trabalha se você é agricultor se você trabalha no no comércio e aí você deixa o seu comentário aí na aula do youtube se por acaso você perdeu a aula na tv você pode rever a aula no youtube no canal da secretaria de educação a qualquer momento ok então pessoal por hoje nós ficamos por aqui eu agradeço a vocês por terem ficado até o final da aula comigo compartilhe o que você aprendeu aqui com os seus colegas essa ideia de que todos nós dependemos um do outro tanto a cidade como o campo e que esse conhecimento sirva tem algum significado na sua vida espero que você tenha gostado da aula um abraço para você e tchau tchau fica com Deus Obrigado.